Então, bem-vindos, bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão do sofrimento? Temos bastante coisa para falar sobre isso, importante, todos os pontos, todas as ponderações importantes e principalmente libertadoras, eu diria, com aspectos assim de a gente soltar uma carga muito grande envolvida com isso. Eu tenho falado em outros vídeos, e vou repetir ainda alguns por alguns outros, que o sofrimento não existe por si mesmo. O sofrimento não é o nascimento, não é a morte, não é a felice, não é a dor, não é a doença. O sofrimento é um processo elaborado pela nossa mente que olha para essas situações, para esses eventos todos, e cria o sofrimento e sofre com isso. A mente que olha para todas essas situações, para esses eventos, e não gosta deles. E não gosta. E aí ela sofre. Então nós criamos o sofrimento. E nós podemos dizer também que, dada essa interação que ocorre nesses eventos todos, a nossa mente co-cria. Um termo muito interessante, usado bastante na área holística, na co-criação, com alguns aspectos muito interessantes, muito reais, verídicos, que ocorrem, e com muita fantasia, muita ilusão. Então há situações de co-criação, e há situações de apenas criação, porque é algo interno, a gente não chega a expor aquilo, a afetar diretamente aquilo, embora energeticamente a gente crie laços e pontos de contato com essas situações todas, que a mente olha, não gosta e entra em conflito. O grande ponto aqui é não podemos, não devemos, ou não deveríamos alongar, prolongar o sofrimento. Isso é algo muito importante. Mente em chuva. Está agradável, passou um pouco calor, está agradável. Então, a gente não tem necessidade de prolongar o sofrimento, a gente não tem necessidade de aumentar a quantidade de situações que geram sofrimento, e de ficar preso nisso, gerando problemas para nós mesmos, que estamos sofrendo, em geral, com mais intensidade, e com outras pessoas, às vezes, que estão envolvidas. Coisas muito materiais, diretas, a gente passa por uma situação, gera um sofrimento, e a gente inflige mais sofrimento no outro, como vingança, como birra. A mente não entende e faz essas coisas. Então, torna o processo muito complicado, muito complexo. O criar sofrimento pela mente é uma característica da mente, essa ignorância que a nossa mente tem, ignorância não, ofensa, desconhecimento. Esse desconhecimento da realidade, essa visão limitada da realidade que a mente tem, geram naturalmente o sofrimento. Então, não é que a mente tenha como objetivo, como função gerar sofrimento. A mente não se compraz com isso. A mente não precisa exercitar isso. A nossa mente, sim, foi, é e vai continuar sendo ensinada, condicionada a gerar sofrimento. Criar e cocriar sofrimento. Isso é histórico, isso é natural do ser humano, desde os primórdios, desde os princípios. A insegurança, o medo, necessidade de garantias, de vontades, de prazeres e tudo mais. E essa visão muito simples, muito primitiva da realidade, que vai se expandindo, vai absorvendo mais coisas, vai ampliando, fica sem entender certas coisas, e resistindo e entrando em conflito. E, a partir desse início, aprende-se a criar sofrimento. A gente aprende. E criamos realmente estratégias muito elaboradas para sofrimento físico, emocional, ambiental e espiritual. Criamos coisas muito elaboradas. Coisas muito difíceis de soltar, muito difíceis de perceber dentro da gente, se manifestando. e muito difíceis de alterar. Entretanto, não, porém, 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 antes, antes. Esse aprendizado que a nossa mente teve a respeito da criação do sofrimento desde o começo da humanidade até hoje, ele acaba se dividindo em dois aspectos. Aspectos conscientes, que a gente assume, que a gente percebe, que a gente executa, e aspectos inconscientes, que são respostas programadas, que vêm de geração por geração, que vêm de cultura para cultura, de época para época. Coisas inconscientes que vão se repetindo, vão se repetindo, e de uma interação muito dinâmica, consciente e inconsciente, não é uma coisa separada, agora é só inconsciente, agora é só inconsciente, não. É um entrelaçamento ali de questões que nos fazem criar sofrimentos. Esse processo todo, extremamente complexo, extremamente refinado, pela época que nós temos, pelo desenvolvimento do homo sapiens, pode ser alterado. Pode ser alterado. Você pode trazer isso naturalmente, interessante, porque algumas culturas buscaram meios e caminhos para lidar melhor com isso. O budismo é um exemplo. Algumas áreas do hinduísmo, taoísmo e outras religiões mais antigas, alguns sistemas filosóficos. Então, algumas pessoas que nascem sob essas influências e absorvem essas influências adequadamente, começam a lidar diferente com isso e vão repassando. Análises ocidentais do sofrimento, das causas, das origens, dos reflexos, também trazem luz sobre isso e a nossa mente, que não apenas se comprasem e repetir certos padrões, mas busca novos caminhos, acaba descobrindo meios de alterar essa questão. com exceção, eu creio que do budismo, que tem uma estrutura muito bem montada, muito bem organizada a respeito do sofrimento, com alguns poréns que eu destaco em um vídeo ou outro, mas muito bom o caminho que o budismo nos oferece. Os outros são movimentos esparsos, ocasionais, mas que aos poucos vão surtindo o efeito. e disso tudo a gente consegue depender que podemos ensinar a nossa mente a não criar sofrimento, a não cocriar sofrimento e a não prolongar o sofrimento, além do que é necessário. Um pouco de sofrimento é bom, é importante, é útil, nos ensina, é fonte de crescimento, fonte de autoconhecimento, o sofrimento é necessário, eu diria, é necessário, desde que não passe do nível, a partir dali ele se torna realmente sofrer e dificuldade e dor e assim por diante, mas o sofrimento tem a sua possibilidade. Ele não é algo que a gente simplesmente possa eliminar completamente e acabou. Talvez lá adiante, no avanço do nosso processo de evolução como raça, a gente consiga chegar a um ponto em que não é mais necessário criar ou cocriar sofrimento. Mas até esse momento chegar, ainda temos muito caminho para andar. Até lá, nós temos assim, então, essa questão, se observar mais, se conhecer mais, identificar, através dessa observação e desse questionamento do que a gente observa na gente mesmo, essas questões onde nós criamos sofrimento. Onde nós aumentamos esse sofrimento, onde nós expandimos, onde nós alongamos o tempo em que nós sofremos. motivação é a nossa mente que faz isso, aprendeu a fazer isso e se ela aprendeu a fazer dessa forma, pode aprender a fazer o diferente. é claro que é um tema sensível, é claro que é um tema sensível, porque quem está num processo de sofrimento muito intenso, quem está dentro de um condicionamento que leva você a sofrer dessa forma, encara as palavras como essas que eu coloco hoje como irracionais, como inadequadas, como fora de propósito, como sem sentido algum. a pessoa está envolvida, a pessoa está, como a gente fala de vez em quando, no meio de um rendemoinho, se afogando, bebendo água, tentando se agarrar numa tauba de salvação qualquer e você vai falar para ela, não, está tudo bem, é isso mesmo, vamos conhecer a pessoa, não vai querer saber disso, até só que não. Então, quando a pessoa está num processo de sofrimento, é muito difícil ter essa lucidez, ter esses momentos de consciência onde ela consiga entender. Assim que a situação se acalma um pouquinho, o que ela encontra é uma tábua de salvação, se segura, respira, coisa e tal, aí ela começa a pensar um pouco, aí ela consegue, de uma certa forma, talvez, se ela quiser trabalhar, se ela tiver uma orientação adequada, trabalhar esses processos todos e realmente conseguir sair do redemoinho, rodemoinho e ir para a terra firme, crescer e se expandir com os potenciais que nós temos. Ficar preso ao sofrimento excessivo é uma perda de tempo. É uma diversão, como eu falo em outros vídeos, um acidente. é uma atividade que os seres humanos executam constantemente, se comprasem com ela, mas que não é muito útil. Passar de um certo limite não é mais útil. Caminhos, meios, muitos, muitos. Orientações? Muitas, muitas. Fica a referência do budismo excelente. Excelente a visão do budismo sobre essa questão do sofrimento, essa questão da evolução, mas não só o budismo. E não necessariamente você se torne budista. Você pode estudar as palavras do Buda, como eu faço, pode estudar os livros budistas, como eu faço, vídeos, e formar o seu modo de operação, formar a sua mente, modificar a sua mente, expandir os seus potenciais com o seu caminho, autodidata, com o seu caminho, seu particular. Que é uma das grandes vantagens do ser humano. Existem muitos caminhos. Muitos caminhos para despertar, para buscar iluminação, para crescer. Tema para outro vídeo. Desse, então, fica essa mensagem. Observe-se mais, questione-se mais, e não prolongue o sofrimento mais do que o necessário. Não prolongue, nem para você, nem para os outros. Gratital. Ela está desligando de novo, de novo.